A primeira vez que eu vi Ana Maria, ela estava em uma mesa no bar, acompanhada de Lourença e a minha namorada. E Carolina. 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 Não, minha mulher estava em uma mesa. Esse cabelo faltou. Meu mulher estava em uma mesa. Aí, Dona Luiz, eu só tinha olhado para a mesa e vi as fadas, vi as fadas. É, nem queimou meu filho. Não, nem queimou meu filho. Isso aqui é mais interessante porque eu acho que eu choro. Graças a uma das amigas que vomitou de uma forma muito delicada. Então, a minha papa, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe. A minha mulher, a minha mulher, a minha mulher. A minha mãe, a minha mãe. A minha mãe, a minha mãe. A minha mãe, a minha mãe. Balo, Balo. Balo... Balo, Bureau! Balo na minha minha imbeu, discretamente. Aí eu vi e aqui não chamou a atenção? Claro que negativamente. Aaaaaahaaaaaaahhhh! Uma morro, galera! Balo! Dia! Correl! 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 Aí eu fui pra semana, eu fui pra ver o cara. Aí eu me parei de um bota, e aí eu me via na praia novamente. E... Aí ela ficava... Ela ficava me patinando no cu. Estrela, né? Estrela! Estrela, né? Estrela! 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 Ser estem bem, estou mesmo stellt. Em cada caso, eu tenho um dirijo que era só baú do som, não tinha sabores aquele meio da a gelade 19, porque eu vi a minha casa. Porque quando você tá com a gelade, eu girl, eu já estou aqui com a gelade... Ela aconteceu quando tinha um dinastelo que tinha depanos барucos e barucos ali. É, chegado! Ainda mais 350 anos de locker de 5W. Não tem ideia disso, né? Eu vou fazer mesmo, chupa! Entendi! São caras, rapaz, filha! Você mandou o bolinho de papo de meu dia e tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Isso, né? A gente tava no bar, ela me paqueirava sobre ela Ela A gente tava no bar E aí, olha só Que ele toda a puta passando Eu achei que ela não ia Tô toda 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 Tô 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 Um gatinho ali, né? Batidinha! 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 Você acha que ela não me lembra? Você acha que ela não me lembra? O chai Ela é linda, nesse dia você acha que ela não me lembra? Tava Como assim você lembra? Lorenza O que aconteceu e hoje, até que em vão, depois de 11 anos de futebol, o que aconteceu de mim? Ae! 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 Opa! Opa! Ae! 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 Opa! Ae! Ae! Eu acabei... Eu acabei... Desencarando na maquina. Se não fosse eu, hoje em dia não vai descontar, se eu podia sair. Hoje eu pego uma terra colândia da vida, mas eu recortei a barra. Aí hoje era meu amor. 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 Hoje era meu amor.